Diana Ortega pode interpretar heroína latina no MCU. A nova série do Demolidor irá estrear em 2024 e pode contar com Diana Ortega tendo um grande papel como heroína latina, galera. O Demolidor é hoje uma das grandes promessas do universo Marvel. Após a sua série ser cancelada na Netflix, o herói ganhou uma nova chance no MCU, onde continuou sendo interpretado por Charlie Cox. Primeiramente, vimos o Matt Murdock retornar em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa e depois em Mulher Hulk, Defensora de Heróis. O Demolidor ganhou ainda mais destaque, se tornando um dos personagens favoritos da série. Em 2023, o personagem terá mais uma participação na série da Echo e em 2024 irá finalmente estrelar a sua própria série, chamada Daredevil Born Again, ou Demolidor, A Queda de Murdock, que contará com 18 episódios, sendo a temporada mais longa de uma série da Marvel para o Disney+. E galera, com as gravações previstas para começarem ainda no primeiro trimestre de 2023, a Marvel deve começar em breve o processo de formação de elenco. E agora, o jornalista Daniel Hitchman trouxe uma empolgante novidade. A fonte revelou com exclusividade que a heroína latina Tigresa Branca terá um papel de destaque, né galera? Na série. Nos quadrinhos, ela conta com seus poderes vindo de um amuleto mágico, e uma das versões da personagem é Angela Del Toro, que apareceu pela primeira vez justamente nos quadrinhos do Demolidor. E um detalhe, galera, que Angela Del Toro já foi mencionada na série Jessica Jones, que também era da Netflix, mas atualmente está no Disney+. Bom, segundo o John Franken-Robot, a Marvel está em negociações com Jenna Ortega para o papel. Recentemente, a atriz brilhou em Vandinha, série da Netflix, o que significa que a possibilidade de uma segunda temporada pode atrapalhar as negociações com a Marvel. E aí, galera, o que vocês acham da possibilidade da Vandinha, a Jenna Ortega, integrar o universo do MCU, o universo Marvel? O que vocês acham dessa possibilidade? Deixem aí nos comentários, eu quero ver a sua opinião. E é isso, galera, agradeço a sua audiência, a sua paciência. Até o próximo vídeo, até a próxima notícia. Fiquem com Deus e fui que fui. Fiquem com Deus e fui que fui.